Estamos de volta com o Balanço no Campo e agora é hora de acompanhar como fechou a cotação do café no mercado. O café tipo 6, bebida dura, foi negociado a R$ 1.117,00. Já o tipo 7, bebida dura, fechou em R$ 1.092,00. O tipo 6, bebida riada, foi negociado a R$ 1.044,00. E o tipo 7, bebida rio, fechou em R$ 956,00. No mercado futuro, a cotação do produto com vencimento em setembro fechou em R$ 239,60 de dólar. Já o café Conilon, bica corrida tipo 7,8, com até 13% de umidade e até 5% de broca, foi negociado a R$ 910,00 a saca.